Música Essa é a coleção de vinhos Rio 2016, que foi desenvolvida pela Lídio Carraro. Todos eles recebem o selo oficial Rio 2016 e são uma produção limitada, que segue a mesma filosofia de produção de toda a linha tradicional da Lídio Carraro, respeitando o conceito purista de produção e, principalmente, sendo elaborado com uvas próprias. Música O sucesso do projeto da Lídio Carraro ligado à Copa do Mundo, ele nos deu um impacto muito positivo e nos fez olhar com grande atenção a oportunidade do licenciamento dos Jogos Rio 2016 e perceber que esses grandes eventos que o nosso país, felizmente, sediou nesses últimos anos, expõem de uma forma muito positiva o nosso país, mas basta nós querermos fazer isso, né? E os grandes vinhos hoje conhecidos no Brasil, as primeiras grandes garrafas nasceram aqui na nossa cidade também. Então, Bento Gonçalves acaba sendo uma referência para uva e para o vinho no Brasil e uma referência de vinho brasileiro para o mundo. Música 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 Música